E aí E aí Ai que 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 foi A gente ta batendo na porta essa hora caramba Espera Já vai Ai meu Deus Nossa mano eu to atrasado Ah já sei quem é Oi Felipe Oi você me da oi agora caramba Já quase sete horas Quase sete horas Por que 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 você demorou Demorou esse tempo Eu não respondei umas ligações eu fiquei preocupado Não não é isso É que eu trabalhei hoje o último dia Pra ter um pouco de dinheiro pra gastar lá E Ah eu cheguei em casa capotado Eu capotei na cama e não Era pra me acordar agora mas Não acordei porque eu sinto colocado em portador Bom então ainda bem que eu vim aqui pra você Beleza Ah então vamos agora Vamos pra lá pro jantar porque vai demorar Vamos 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 sim Cê sabe onde ficou o aeroporto direitinho Sei é só me seguir vem cá Tô indo Caraca esse avião é muito grande Eu sei que é grande Nossa Tua voz é muito Tá muito ruim Eu sei Eu sou Não da doença Não sei Eu não sei o nome lá O nome que tem E eu Tô mais médio Daqui a um pouquinho Tem que me ajudar Tá Não sei Hum Tá bom Você O lugar aqui é marcado Cada um tem seu lugar Porque A maioria do povo Nem tá assentado A maioria do povo tá andando Eles tão fazendo coisas Os assentos é marcado Alguma coisa assim Não É só passagem mesmo Bom então vamos lá pra frente No momento tem televisão Pra gente assistir Tudo bem Tudo bem O povo dali é doido Vé Como eles tão Sei lá Sendo coisas Hum Coisas Que coisas Que coisas Ah Coisas Que coisas Tem que me ajudar Se a descerados Cuidado Legenda Adriana Zanotto